No meio desta tela colorida que é a vida, que é um deleite de viver, as pessoas não conseguem ser felizes, não conseguem ser realizadas. São os condicionamentos familiares, são heranças genéticas, traumas racionais que vêm. E as pessoas não encontram forma de se libertar disso. E hoje em dia é um problema o condicionamento na escola. Ainda no outro dia falava com a minha mãe, se a pessoa quiser um eletricista, não há. Se a pessoa quiser um pisteleiro, um canalizador, não há. Essa mão de obra especializada não há em Portugal. Porque no meu tempo, eu e todas as pessoas da minha idade cresceram com a doutrina de que tínhamos que ser ou engenheiros, ou médicos, ou advogados. O professor nessa altura já não era muito bom. Então eram estas três coisas que os jovens tinham que ser. Cá em Portugal havia muita coisa do doutor. Tem que ser doutor. Se não for doutor, não sei o quê. E hoje em dia como é que temos a nossa sociedade? Está tudo formado. Não tem emprego. E queremos alguém especializado, e é muito caro o eletricista, ganha mais que o médico. Então vejam a doutrina social. Aquilo que ensinam. E depois a componente prática, que é como a coisa se desenrola. Então a gente abre o olho e vê. Mas espera aí. O que os meus pais fizeram foi isto. E agora é o que temos. E eu vou fazer o mesmo? Eu não tenho filhos, mas para os filhos dos outros? Que direito tenho eu de ser negligente com as coisas que eu devo fazer? E depois os filhos dos outros? Porque eu não tenho filhos, não. Eu dizia, os meus filhos daqui a 30 anos vão pagar. Por isso que eu fiz agora? É porque o custo não vem logo. O custo demora.